Música Imagens ao vivo do buffet Vivaro, onde daqui a pouco começa a cerimônia em homenagem ao deputado federal Ricardo Barros, que completa 34 anos de vida pública. Aos poucos os convidados começam a chegar, o Ricardo e sua esposa, a ex-governadora do estado, Cida Borghetti, estão recebendo os convidados e daqui a pouco vai acontecer uma entrevista coletiva. A gente lembra que o Ricardo começou a sua vida pública antes mesmo de ter um cargo eletivo, ele começou a sua vida pública dentro da prefeitura de Maringá, foi diretor da Urbamar e depois em 1988, 89, surpreendeu todo mundo quando partiu para as eleições pelo extinto partido PFL, como candidato a prefeito de Maringá. Na época, até a metade da campanha, Ricardo tinha menos de 2%, aos poucos foi ganhando espaço, aos poucos foi ganhando percentuais e no final saiu vitorioso e acabou eleito prefeito de Maringá, o prefeito mais jovem da história de Maringá, com apenas 29 anos de idade. De lá para cá, Ricardo já coleciona vários mandatos, se não me falha a memória, são 8 mandatos, que foi ministro da Saúde e atualmente é deputado federal, mas é também líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. É uma homenagem dos nossos seis secretários, colaboradores, estamos comemorando a data que eu me filiei para ser candidato a prefeito de Maringá. Então, seu Moisés Carolina era presidente do partido à época e foi uma campanha que ganhamos de virada, uma campanha vitoriosa. E desde então temos recebido a confiança da população para continuar representando a todos pelo Paraná no nosso Brasil. Então, é só gratidão a esses amigos que estão nos homenageando aqui hoje. Qual o conselho que o senhor daria para quem está iniciando agora na vida política? Bom, eu sempre falo assim, precisa ter espírito de servir e disposição, porque eleição só perde quem não disputa. Quem disputa ganha amigos, experiência e oportunidade de entender melhor como funciona a nossa sociedade. Eu aprendi com meu pai, Silvio Barros, a servir a população, com minha mãe, Dona Bárbara, e temos feito isso como uma missão que escolhemos na vida. Mas é um agradecimento que eu faço hoje a todos que vêm olhar para o nosso passado, por tudo que nós já fizemos. Ricardo, o senhor hoje estava trabalhando lá na PEC dos benefícios. Como ficou o resultado? A PEC dos benefícios dá mil reais de vale aos caminhoneiros, a PEC dos benefícios dobra o vale gás, que era bimensal, passa a ser mensal. Auxilia os municípios para não aumentar o preço do transporte coletivo, pagando o transporte dos idosos. Amplia o Programa Alimentar Brasil, que compra da agricultura familiar para dar aos que mais necessitam, através dos programas sociais. Aumenta o Auxílio Brasil, de 400 para 600 reais. Então, é um programa amplo de recursos que já estão arrecadados, já estão no caixa, porque não estavam previstas essas arrecadações no Orçamento da União. Então, não há endividamento, é aplicação do que foi arrecadado a mais para atender as pessoas que foram afetadas pela crise da pandemia e pela crise do aumento de preço do petróleo. Então, votamos hoje na Comissão Especial e votaremos na próxima terça-feira no plenário, porque, em função de que atrasou na comissão, não conseguiremos votar hoje no plenário. Eu estava até agora votando aqui pelo aplicativo, mas a sessão está suspensa agora. Deputado, você imaginava 34 anos atrás, quando decidiu entrar na política, que tudo ocorreria nessa manhã? O que você planejou lá atrás? Olha, quando eu comecei, eu era o sexto de seis candidatos. Então, é uma eleição improvável que acabou se viabilizando. E eu, como desde criança, quando eu nasci, meu pai já era vereador, depois foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Maringá. Então, nós aprendemos na nossa vida a servir as pessoas, em especial as mais carentes. Eu estou feliz que a população tem renovado a confiança na nossa pessoa e tudo que foi, toda a nossa trajetória, tudo que aconteceu nesses 34 anos, que nós vamos contar um pouquinho aí na nossa apresentação. O Fato Maringá, ao vivo, aqui no Buffet Vivaro. Eu estou em companhia do chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, Ortega. Hoje, um dia especial para homenagear o deputado federal, Ricardo Barros. Qual é a sua homenagem para o deputado? Sem dúvida, 34 anos de trabalho em defesa do Paraná. E quando a gente chega aqui, em Maringá, você já vê o trabalho do Ricardo Barros. Os contornos, viadutos, trincheiras, as obras estruturantes, os projetos de lei, a parceria com os municípios. Então, um trabalho maravilhoso. O Ricardo, que tem uma história aí, 34 anos, foi prefeito, foi deputado, foi ministro, hoje líder do governo federal. Então, é uma vida de trabalho, de resultado, em defesa do Paraná e do Brasil. Ortega, a gente sabe que é muito difícil ser unanimidade, né? Mas é difícil também a gente não reconhecer que a família Barros, primeiro com o pai, depois com o Ricardo e também com o irmão, todos os prefeitos, né? E depois com a vida pública no parlamento e com o ministro, deixaram marcas importantes na nossa cidade. E há quem divida realmente a Maringá de antes de Ricardo e dos Barros e depois, né? Sem dúvida. Maringá é uma cidade que foi planejada, né? Tem o trabalho, tem o DNA do Ricardo, da família. Então, são obras importantes, estruturantes, que transformam, né? Transformou Maringá e isso reflete na região, porque Maringá é a cidade de Polo, aqui do Noroeste. Então, é um trabalho maravilhoso que a gente reconhece, por isso estamos aqui hoje, para prestigiar esse grande político gestor que é o Ricardo Barros. Eu participei em bastante obras importantes, impactantes para o município de Maringá, que foi o início da obra do aeroporto, início e finalização dessa ampliação de 81 milhões, foram recursos federais, também trazidos pelo deputado Ricardo Barros. E também um embrólio bastante grande, que eram os viadutos perna de pau, né? Há 12 anos que a população estava pedindo a conclusão dessa fase do Contorno Norte, e que agora já está em fase final de conclusão. E na época a gente conseguiu licitar o projeto, fazer a aprovação no DENIT, que é bastante complexa, e também tivemos todo um apoio com relação a isso. E o terminal urbano também, que a gente teve como secretário de obras, concluímos aqui em Maringá. Então, grandes obras estruturantes que a gente participou. E agora no governo do estado, o governo Ratinho Júnior, nós estamos liberando mais de 1,1 bilhões de reais em todos os municípios do estado do Paraná. Então, é uma infraestrutura urbana geral de pavimentação, creches, escolas, postos de saúde, enfim, obras de infraestrutura em todos os municípios do Paraná. E nós estamos representando Maringá lá com bastante orgulho, né? Trabalhando para esses recursos realmente serem entregues e realizados aí para os municípios da nossa região e todo o estado do Paraná. E qual é a sua mensagem para o deputado? Olha, que ele continue firme aí, porque é um deputado muito proativo. Ele realmente é um, de realizações do deputado, que realiza grandes obras e traz bastante recurso para a cidade, não só para Maringá, mas para todo o estado do Paraná. Então, é importante realmente ele continuar como nosso representante a nível federal. Prefeita Iponéia, tudo bem? Como é que você está? Ligiane, do portal Fato Maringá. Isso. Hoje você veio prestigiar o deputado federal nessa homenagem, né, de 34 anos. Qual a mensagem que a senhora traz para o deputado? Uma mensagem de agradecimento. Ricardo Barros é um político de resultado, um político assim, indiferente de que lado você esteja. Ele é aquela pessoa municipalista, que ajuda nas necessidades. Então, o Mandaguari é um grande agradecimento nosso, né, como quanto prefeita, de estar aqui agradecendo o trabalho do Ricardo Barros. Um dos vereadores com mais tempo na casa, né? São oito mandatos. Oito mandatos. E hoje está aqui para prestigiar o deputado federal, Ricardo Barros. Qual a sua mensagem que o senhor traz para o deputado? Ah, o Ricardo Barros é um deputado que trouxe muita verba no nosso município. Um dos deputados federais que mais verba trouxe para a nossa cidade. Comecei a minha política com ele, né? A primeira eleição minha de vereador, eu ganhei a eleição com ele. Ele foi no partido PP. Depois houve um desentendimento na gestão passada e a gente saiu do partido PP, mas não deixei de ser amigo do Ricardo Barros. Sou companheiro dele. Foi ele que me lançou o candidato e nós tivemos desentendimento, mas não foi nada de... Foi coisa de política, né? Sabe que política é assim, ela vai e volta, né? Então, o que eu quero dizer é que o Ricardo é um baita deputado federal. Uma pessoa que... Acho que no Paraná, acho que não tem nenhum deputado igual o Ricardo. Porque no Brasil, né? Porque o Ricardo é uma pessoa que é arrojada, né? Uma pessoa que tem muita vontade de trabalhar para o povo. E sempre ele fala, ele nasceu para trabalhar para o povo. Então, a gente só tem... Eu só tenho que agradecer ele. Maringá tem que agradecer muito mais do que eu de ter o Ricardo Barros como deputado federal. Nós estamos aqui hoje para comemorar 34 anos de vida pública do Ricardo Barros. Eu acho que nós da região, nós sabemos a importância que o Ricardo é para a região. Respeitamos todos os gestores. Eu acho que Maringá está bem servida com os nossos gestores. E o Ricardo faz parte da história de Maringá. A família Barros faz parte da história de Maringá. Então, é um privilégio estar prestigiando essa homenagem ao deputado federal. Com certeza. Nós que vemos essa nova geração política, nós temos que ajudar o tanto quanto eles fizeram para o Maringá. Eu acho que é obrigação nossa e o bom exemplo deve ser seguido. E é isso que nós fazemos. Muito obrigada. Agora nós estamos aqui também na companhia do prefeito de Sarandí, Walter Volpato, que veio prestigiar essa cerimônia dos 34 anos do deputado federal. Qual é a sua homenagem para o deputado? Nós só temos a agradecer ao Ricardo por tudo que ele tem feito aqui por Maringá, Sarandí e por toda a região. O Ricardo está completando 34 anos de vida pública. Mas eu digo que ele tem mais, porque ele segue os caminhos do pai dele, do Silvio Barros, quando foi prefeito em Maringá, deputado também, e o Ricardo seguiu os caminhos. Acompanhei o Ricardo quando foi prefeito pela primeira vez e ali não parou mais. Então, nós temos que agradecer ao Ricardo por tudo que ele faz, por Maringá, por Sarandí, pelo Paraná, pelo Brasil, sendo o líder do nosso presidente Bolsonaro. Então, Ricardo, Deus que te abençoe e continue com essa garra para que a gente possa ter cada dia melhor a nossa região e o nosso Brasil. Bom, primeiro que a honra é minha. Deixa eu até falar para vocês, tem gente que talvez não saiba, mas eu trabalhei sete anos da minha vida como médico aqui em Maringá. Então, eu fui médico do Posto de Saúde, ali próximo da Serro Azul, Zona Sul, fiquei um ano e pouco ali, depois mais de cinco anos no Posto de Saúde da Zona Norte, o Posto de Saúde do Alvorada e depois no HU. Então, eu tenho um carinho muito grande por Maringá, uma cidade linda, maravilhosa, não é? E o Ricardo dispensa apresentações, né? Enfim, eu creio que o Ricardo hoje é um patrimônio do Paraná. Independente da cidade, o que ele pode lá em Brasília conseguir de recursos para obras, melhorias, para que o Estado cresça, se desenvolva, essa é uma realidade. Isso a gente observa aqui na cidade de Maringá com grandes obras que geram desenvolvimento. Em Londrina, a gente é muito grato também, não só obras físicas, não é? Mas obras sociais também, como, por exemplo, no Ministério da Saúde, o Ricardo, por exemplo, destinou recursos para que a cidade pudesse fazer mutirões de saúde, então, de cirurgias ginecológicas, mutirão de dentadura, não é? Mutirão de pessoa que tem problema de visão, que tem catarata, mutirão de aparelho auditivo, enfim. Tantas benfeitorias, e eu só tenho gratidão ao Ricardo, por isso que ele tem ajudado, não só Londrina, Maringá, mas todo o Paraná. Marcelo, existe essa questão do DNA político, né? Você vem de uma família de políticos, seu pai foi prefeito. Tio, tio. Seu tio foi prefeito, todo mundo, ninguém esquece, vamos dizer assim, uma obra que é o chamado Os Cinco Conjuntos, né? Que é casa de casas populares, foi muito importante. E o Ricardo também, né? Com o pai e depois com o irmão. A carreira política é um dom, a pessoa precisa realmente ter isso no sangue. Qual o conselho que você daria para alguém que quer entrar na política? Primeiro que a pessoa tem que ser despreendida, né? A função de quem está na vida pública é servir, né? Então, por exemplo, como prefeito, é 24 horas por dia de trabalho, de domingo a domingo, né? Eu, por exemplo, o meu celular é o mesmo celular desde que eu tirei o primeiro celular, quando lançaram o celular lá na década de 90. Então, eu gosto de estar em contato com as pessoas, ouvindo a população, e eu encaro a vida pública como uma missão. Então, quem quiser entrar para a política, para a vida pública, tem que entender que isso é uma missão. É uma maneira que você pode transformar a vida das pessoas para melhor. E a pessoa tem que ter coragem, para entrar na vida pública também tem que ter coragem, porque as pessoas estão cansadas, normalmente, dos políticos. Mas tem muita gente boa em tudo. Então, tem gente boa e tem gente ruim em tudo. Não tem o bom médico? Tem o mau médico. Não tem o bom padre? Tem o mau padre. Não tem o bom pastor? O mau pastor. É a mesma coisa. Agora, na vida pública, parece que as curvas de rio se encontram. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que tem muita gente boa na política, na vida pública. E o Ricardo é um grande exemplo disso. É uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, de domingo a domingo. Se você for lá no escritório dele, ele vai te atender no domingo, buscando soluções para os problemas da população. Então, você perguntou o que você poderia falar? Se quiser entrar na vida pública, tem que ter dedicação total e fazer bem feito, como em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. O maior orgulho da trajetória do Ricardo, merecido essa homenagem pelos 34 anos de vida pública. E ele é um grande exemplo para todos nós. Se Deus quiser, ainda terá uma longa trajetória pela frente para poder servir as pessoas e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Paraná. E qual a sua mensagem que você gostaria de deixar para o deputado federal Ricardo Barros? Parabéns, pai. Você é o maior exemplo que a gente podia ter em casa. Falar do Ricardo é muito gratificante, porque se manter na vida pública hoje em dia por 34 anos, realmente a pessoa tem que ser muito boa no que faz, principalmente nos dias, nas políticas dos dias de hoje. E eu só tenho que agradecer o deputado, porque ele realmente é um deputado municipalista, que trabalha para os municípios, que ele continue sempre assim. O Ricardo é uma pessoa que sabe se posicionar, é um político que conhece os trâmites em Brasília, que sempre auxiliou os prefeitos. E eu, como prefeito de Maringá, na época, só tenho que agradecer. Porque para cá vieram inúmeros recursos. Contorno Norte, Contorno Sul, ajudou nós no terminal intermodal de Maringá, na Avenida Morangueira, na Cacogaua, e agora o Hospital da Criança. Então, tudo isso são recursos que foram trazidos com a ajuda também do deputado federal Ricardo Barros. Então, só tenho que agradecer e que ele continue sempre com esse esforço, com esse trabalho, porque com ele não tem preguiça, e que ele continue com esse trabalho junto aos municípios, trazendo os recursos em benefício da nossa população. Silvio Barros, que foi prefeito por duas vezes aqui na cidade de Maringá, irmão do deputado federal, mas lembrou bem que você é o primeiro, né? É um dia especial para o deputado federal Ricardo Barros, essa homenagem, 34 anos de vida política, não é fácil. Qual é a sua mensagem? É verdade. Na realidade, nós estamos comemorando, dando parabéns para Maringá. Por tudo que o Ricardo fez, continua fazendo e vai fazer ainda por essa cidade. O mandato dele, como ele mesmo diz, não é dele, é da comunidade. Portanto, ele está aqui para trabalhar para o Maringá e isto, sem dúvida alguma, ele faz sem descanso. Então, estamos aqui para, de fato, prestar uma homenagem, um reconhecimento a esse esforço, a esse trabalho maravilhoso que ele faz pela nossa cidade. Bom, na verdade, o Ricardo Barros aí está completando 34 anos de vida pública. Só que eu estou completando 39 anos de vida pública já. Então, eu acompanho a vida do Ricardo desde quando ele começou, como prefeito da cidade de Maringá. E desde aquela época que ele tinha 29 anos, ele era diferente de todos nós. Um rapaz novo de 29 anos, na época solteiro, e já trouxe o presidente da República aqui na nossa cidade, que é o Fernando Collor de Melo. E ele tinha um comportamento diferente, muito ousado no seu procedimento, na sua dobra, na coragem. Então, eu estava, como eu disse no meu pronunciamento, onde a gente anda nessa cidade, as grandes obras que nós estamos vendo, seja do prefeito do tempo do PT, seja do Silvio Barro, seja do Pupim, do próprio Luiz Baia, não tem nada, nenhuma obra de vulto que não tem o trabalho que o Ricardo Barros fez para trazer recurso federal. Então, nós só temos que agradecer ao deputado e pedir a Deus que dê bastante saúde, muita saúde para ele, e que ele continue lá na Câmara do Deputado por muitos e muitos anos, porque a cidade de Maringá e todo o estado do Paraná só tem a ganhar com a presidência dele lá. Pois é, a gente tem que parabenizar o deputado Ricardo Barros, pelo trabalho feito não só em Maringá, mas também em todo o país. É um político que eu admiro muito pela sua questão do resultado. Então, hoje, infelizmente, nós vivemos numa época em que grande parte da política vive apenas de opinião e muito pouco resultado. O Ricardo era daquela época que era pouca conversa e muito resultado. E as pessoas, de fato, gostam disso, porque o resultado é o que faz você pagar menos na sua conta de água, na sua conta de luz, que faz você ter as obras no seu município. E, ao lado, do outro lado, nós temos os políticos que só conversam, que só têm opinião, que só brigam e que não trazem resultado nenhum para a população. Espero que a classe política, cada vez mais, consiga retornar àquilo que a gente viu no passado, que são os políticos, realmente, de pouca conversa e muito resultado. Parabéns, Ricardo. É engraçado o que eu estava falando aqui na mesa. Eu tenho 36 anos, ele tem quase a minha idade só de vida pública. Bom, Maringá chegou onde chegou graças aos esforços de muitos políticos que passaram para a nossa cidade e acertaram no planejamento e desenvolvimento. Mas é impossível você não dar uma importância muito alta à história, não só do Ricardo, mas do pai e também do Silvio, que ajudaram a construir Maringá do jeito que ela é. Uma cidade com planejamento, com desenvolvimento econômico, pujante, forte e que não pode crescer. Então, nesses 34 anos, eu faço uma reflexão. Eu estou entrando na vida pública. Ver tudo o que ele construiu, as mudanças que ele fez na cidade, que hoje a gente se usufrui de coisas que foram feitas há 10, 15, 20 anos atrás. Então, parabéns ao Ricardo e que cada vez mais nós tenhamos mais políticos que tenham o amor e o carinho por Maringá, assim como o Ricardo e toda a sua família. É, no exato momento em que o deputado Ricardo Barros vai começar a discursar aqui no Bifê Vivaro e a gente vai acompanhar para você. Por isso, eu vou te agradecer a nossa Constituição do Executório, que está em paz, que eu lhe farei. E eu vou continuar cantando para que todos procurarem, paguem todos os seus dedos. E vamos acabar com essa praça de inimitários. E nos amusem, nos descanso, nos descanso, então são todos os que não são gostados. Perdoem todos os pedidos que nós queremos fazer a origem do sistema. Já nação juntos, mas não é muito bem mais. Nós vamos colocar um pouco do mesmo tamanho, porque é simples que a nossa Constituição. Muito obrigado às minhas meninas aqui, Estão passeando aqui, olha, na terra Valentina, na minha torre, obrigado por terem vindo. Chama minha família aqui, não, por favor, para a gente fazer uma fotografia e desenha a foto da família Lívia. Sejam todos os professores, não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.